A Cleide saiu chateada. Deixa ela, deixa. Você viu, viu o que você fez? O problema é essa mulher que tem a maneira de tratar cachorro igual gente, tá bom? Eu vou lá, eu vou resolver esse problema com ela. Calma, Geralda, calma. Corrigi isso, mãe. Eu vou corrigir, vai pra porra. Larga ela. Larga ela que ela tá carregada, sai. Eu fui roubada, mas isso não vai ficar assim não. Eu vou fazer um textão e vou denunciar vocês pras redes. Vai. Eu vou com o teu sapato mesmo, esse lixo aqui. Pode pegando, pode pegando, tá? Esse negócio aqui. Agora, se você fizer textão, você vai ver se eu não vou te denunciar. Tu vai ver só. Porque eu tenho o teu nome, eu te jogo uma praga que as carrocinhas ainda vai tudo atrás dos teus cachorros, hein? Tu quer ver? Não, 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 não faz isso não. Depois que eu me separei do Sérgio, eu vim pros meus filhos, eu nem tenho tempo de cuidar de mim. Dá pra ver, pelo pé dá pra ver. Agora tu imagina como é que não tá esses cachorros, né? Olha, não brinca com isso, porque eu posso perder a guarda deles pro Sérgio. Tá, tá na tua mão, amor. Se você não fizer nada contra mim, eu não faço nada contra você, tá bom? Tá na tua mão. Resolve você. Agora sai. Sai da minha frente. Sai. Sai. Sai da minha frente. Sai. Sai. Sai da minha frente. Eu vou te fazendo uma hora diferente. Eu vou te fazendo uma hora diferente. Sai. Sai. Sai da... Tadinha dela, dona Graça. Tadinha dela por quê? Tadinha de mim. Tá bom? Agora é só. Se a mulher estava carregada, eu vou ter que ir num lugar contigo sozinha pra poder te dar um banho de folha. Que folha? A folha de rosa brusqueta. Aquela que rima com a... Opa, opa, opa. Olha essa rima aí. Libera meu funcionário, hein? Tá. Pede também pra Geralda voltar a atender de graça, porque meu bar precisa voltar a bombar. Não tem nada de graça aqui não. A única graça que tem aqui sou eu, tá bom? E não faço nada contigo de graça, tá? Até faria um negócio contigo, mas se pagasse, tá? Se me arrumassem uns... 3 real até fazer... 2,25. Tá. Aceito, acho bom. Então tá. É, não vou fazer completo, mas... Tá. A gente varia. Não, tranquilo. Isso aqui tu não vai... Onde você tá indo, Geralda? Olha, graça, você me desculpe, mas o que aconteceu aqui foi um desrespeito muito grande, sabe? Com a memória dos meus antepassados videntes. Pelo amor de Deus, Geralda, eles não têm essa preocupação, não. Eles sabem que a gente tem conta pra pagar. Ele vai ficar chateado. Vai ficar chateado? Não. Não vou fazer isso, não. Pra mim, deu. Você, com licença, tô indo embora. Tá, vai, vai. Vai, vai que eu me viro sozinho. Tá levando super a sério, Geralda. Vai. Ai, tá chato também. Que isso? Ué. Gente! Ué. Gente! Ué. 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 Meu Deus! Mas é a cara do Mocic, jovem. Meu Deus! Esqueci o gatinho na banheira. Gato! Ai, meu Deus, desculpa, mãe. Loreno. Loreno, olha, tu me lembra muito, Mocica. Ai, eu me lembrei, gente, como se fosse hoje, dezembro de 88. Tá bom.